Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores, que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor presidente, só para ratificar o meu posicionamento, para que as pessoas possam compreender, e como professor, vou tentar ser o mais didático possível, vou tentar esclarecer melhor para que a população possa compreender. A greve dos caminhoneiros foi ocasionada principalmente pelo aumento do preço do combustível nos últimos dez dias. Em termos de dez dias, o preço do combustível aumentou quatro vezes. Isso ocasionou uma revolta, uma manifestação em todo o Brasil. E os caminhoneiros mostraram a sua mobilização. Pararam o Brasil por mais de oito dias. E, ao parar o Brasil, trouxe para a mesa de negociação a presidência da República, seus ministérios, a representação dos caminhoneiros, e tiveram conquistas. Conquistas importantes. Mas conquistas importantes não só para os caminhoneiros. E é preciso que nós possamos compreender isso. Não só conquistas individualizadas, mas conquistas coletivas. E é isso que eu quero pontuar, e eu quero ratificar o meu posicionamento na manhã de hoje. Então, compreendam. Prestem bem atenção, por gentileza. Os caminhoneiros, ao conquistarem a redução do preço do óleo diesel em 46 centavos, o governo federal reduziu a alíquota de três impostos, da CID, do PIS e do CONFINS. Ao reduzir a alíquota dos impostos federais, reduziu o preço do diesel em 46 centavos. Então, os caminhoneiros, ao conquistarem a redução do preço do óleo diesel em 46 centavos, não foi só uma conquista para eles. Foi uma conquista para todos os caminhoneiros, todos que utilizam óleo diesel, todos que utilizam carros com óleo diesel. Mas a maioria da população brasileira não teve a redução no preço da gasolina. Então, eu quero fazer o meu posicionamento e o meu pronunciamento em dois momentos. Primeiro, que a redução em 46 centavos do óleo diesel, conquistado pelos caminhoneiros, que foi benéfico para os caminhoneiros, para todos que utilizam o óleo diesel como combustível, mas também foi um ganho para as empresas de transporte coletivo. E é o meu primeiro ponto de vista. É o meu primeiro posicionamento. Se os dons de empresas de ônibus coletivo se beneficiaram com a redução em 46 centavos, se beneficiaram com a redução de imposto, por que que não baixaram ainda o preço da tarifa do transporte público? Se baixou o imposto, por que que não baixou o preço da passagem? Se reduziu em 46 centavos o preço do óleo diesel, por que que não reduziu também o preço da passagem do transporte público? O óleo diesel é o principal insumo da tarifa do transporte público. Então, se reduziu em 46 centavos o preço do óleo diesel, se reduziu o imposto, por que que não reduz também o preço da passagem do transporte público em São Luís? Então, a população de São Luís, a partir de agora vamos cobrar, cobrar do prefeito, cobrar do prefeito a redução da passagem do transporte público em São Luís. Transporte em São Luís precisa também se adequar. Se baixou em 46 centavos o preço do óleo diesel, se baixou o imposto, tem que baixar também o preço da passagem de São Luís. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que que todo o Brasil não baixou o preço da gasolina? É onde entramos, a partir de agora, também com esse questionamento do governador Flavidino. Governador Flavidino que aumentou a alíquota do ICMS para o combustível em 2016 para 2017. Aumentou também a alíquota na internet, na TV a cabo, na energia elétrica. E hoje estamos dando continuidade à nossa pauta desde a semana passada que temos cobrado, que o governador Flavidino reduza também a alíquota do ICMS nos combustíveis. No gaúlio diesel é 17%. E ele já fez isso antes, já reduziu no passado, para reduzir, para ajudar, beneficiar as empresas de transporte coletivo. E reduziu 17% para 2%. Agora estamos solicitando ao governador Flavidino que possa reduzir para a população, para todo o estado do Maranhão, a alíquota do ICMS na gasolina, que é de 26%. Então são dois pleitos, dois pedidos, que são viáveis, são possíveis. Nós estamos solicitando ao prefeito Edvaldo Holanda, à MOB, ao governo do estado, ao executivo, que possa fazer intervenção junto às empresas de transporte coletivo. Porque essas empresas de transporte coletivo se beneficiaram com a redução de imposto. Se beneficiaram com a redução do óleo diesel em 0,46 centavos, a população agora precisa ser beneficiada com a redução do preço do transporte público, do preço da passagem do transporte público. Se reduzir o imposto, se reduzir o preço do óleo diesel, e é o principal insumo da tarifa do transporte público, também tem que reduzir o preço da passagem. Tem que reduzir também o preço da tarifa do transporte público em São Luís, em Imperatriz, em Timon, em todas as cidades que utilizam o transporte público. E, por último, solicitar ao governador Flavidino que possa reduzir também, baixar também o ICMS na gasolina, para que possa baixar o preço do combustível em todo o estado do Maranhão. É o que tinha para o momento, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.